O fim de semana deve ser de chuva no sul do estado. A Maria emitiu hoje um alerta da passagem de uma frente fria que deve provocar ventos de até 60 km por hora e ondas de até 2,5 metros de altura entre a madrugada de sábado e a noite de domingo. A frente fria também deve chegar aqui na capital, o que já causa apreensão para os moradores de áreas de riscos de Salvador. E mesmo com o sol, o solo encharcado pode causar deslizamentos de terra. Apesar do sol ter aparecido nesta sexta-feira, a previsão é de que uma frente fria chegue à capital por volta das 4 horas da manhã de domingo. Aviso de chuva é sempre motivo de alerta para quem mora nas áreas de risco da cidade. A racha é dura e a minha casa está cheia, ela está cheia, a laje também está um pouco caindo já de tanta chuva que está tendo esses dias. O Arraial do Retiro é um dos bairros que mais preocupam a defesa civil de Salvador. Praticamente todas as casas foram construídas assim, em áreas de encosta, e muitas delas estão condenadas pela prefeitura. As poucas casas que não estão nas encostas ficam ao redor desse córrego, que sempre transborda. A gente fica tudo ilhado, porque não pode ir para lugar nenhum, se vai para frente está tudo cheio de água. Se vai correr da encosta, vem um córrego. Enfim, é isso aí, é vida corrida, vida de risco o tempo todo. No mês de maio, a defesa civil fez 1.224 vistorias de imóveis em áreas de risco de Salvador. Os maiores acumulados de chuva foram registrados na base naval de Aratu, Pirajá, Rio Sena e Itacaranha. As equipes que fazem as notificações apontam também a possibilidade de que esses moradores venham aqui na sede da defesa civil de Salvador, munidos da notificação, para a realização do cadastro, que vai para a nossa Secretaria de Promoção Social fazer o pagamento do aluguel social no período mais chuvoso. Hoje pela manhã, a defesa civil iniciou o treinamento de mais uma turma de voluntários. Pessoas que, assim como Gledes, vão poder orientar e ajudar famílias que moram em casas com risco de desabamento. Se a gente ver uma casa rachando, sinalizar logo para evacuar da casa, que pode ter o risco da casa cair. E se também tiver socorro, caso tenha alguém machucado ou alguma coisa, a gente também faz o que pode, porque nem toda hora toda a equipe da Codesal está disponível para estar na comunidade, principalmente em meia época de chuva, porque é toda Salvador.